Pique de abit Atualiza, bebê Essa é a tropa Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fim No espelhador vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete Quero ver lançar pra ela essa beat é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor 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 Ela fez bronze de fitinha, olha que pilão tá safada Ela fez bronze de fitinha, olha que pilão tá safada Vai entrar na vaga, vai sentar na vaga Vai entrar na vaga, vai sentar na vaga Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Vai, vai, vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei o fim No espelhador vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete Quero ver lançar pra ela, essa bitch é assim Parece a tempestade, tanto raio que brotou Soca com o carinho, soca com o amor Soca com o carinho, soca com o amor Ela fez bronze de fitinho, olha que pilantra safada Vai, 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 vai Pra eu tomar venha, vai sentarASTR Pra eu tomar là- atm, cancada, 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 cancada Cago a puro VELForm 100G Parou que me catou com cada, 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 cada doador Soca com carinho, saca com amor Pique da Pique Torre V.S. Paredão, Betinho, Self Skytalk, Nerd A internet na velocidade da luz E essa é a tropa Pique da Pique E essa é a tropa Tom soca, soca, soca Soca com pressão Tom soca, soca, soca Soca com pressão Machucou minha pedereca Dando pirocão Machucou minha chave Dando pirocão Tom soca, soca, soca Soca com pressão Tom soca, soca, soca Soca com pressão Machucou minha pedereca Dando pirocão Machucou minha chave Dando pirocão Já deu meia noite e o estralhar tá na quebrada Já deu meia noite e o estalha tá na quebrada Chama as novinha que vai rolar revoata Chama as novinha que vai rolar revoata Soca, 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 soca com pressão Então soca, 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 soca com pressão Machucou minha perereca, dando pirocão Machucou minha chapa, dando pirocão Então soca, 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 soca com pressão Então soca, 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 soca com pressão Machucou minha perereca, dando pirocão Machucou minha chapa, dando pirocão Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações, Deivinho Gravações O rei dos paredões Já deu meia noite e o estalha tá na quebrada Já deu meia noite e o estalha tá na quebrada Chama as novinha que vai rolar revoata Chama as novinha que vai rolar revoata Soca, 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 soca com pressão Então soca, 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 soca com pressão Machucou minha perereca, dando pirocão Machucou minha chapa, dando pirocão Então soca, 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 soca com pressão Então soca, 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 soca com pressão Machucou minha perereca, dando pirocão Machucou minha chapa, dando pirocão P, 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 pique do beat Tropa da bregadeira Pique do beat Viciante tipo a droga mais pura Mistura de fofura com putaria na cara dura Questão de honra te quebra na cama Te deixa tua de corpo e alma Não é má repostura Nossa, vai botar sempre no alto Embalada e doce tem alfô Sobe na garuba Vamos lá pra barra Desfaz essa cara Nós conta todo mundo E nosso trem não para Amo quando tu vem por cima e quica Amo quando me pede tapar e gritar Danadinha Hoje eu vou sair com a minha bola branca Show do Orochi na vitrine e depois a gente transa Hoje eu sou rei do microfone Aquele que as favelas todas conhecem o nome Vem demais, rimático, alcafone Rico demais, ilusões, materiais não me consomem De marola, gastando grana Usando droga Viva a vida, camelozinha Minha gostosa senta muito Quer fuder no escuro Quer entender Hoje você tem de tudo Gata Só quer me ver de madrugada De madrugada Hoje quer ficar pelada Fica pelada Na sua bunda é vale estar Alemão ouve a Glock rajada Good night Nós tá vivendo a good vibe Acelerando a nova night Nós gasta a onda de verdade Saudade de você garota Saudade de você garota Hoje nós fode a noite toda Tá pronta pra ficar sem roupa Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Ela vai cantar até mais Dois Dois Até de manhã Até de manhã Fica até de manhã Fica até de manhã Fica até de manhã É a triste Essa é a tropa Tô indo na sua casa Conversa sem roupa Você me deixa suado E eu te deixo louca Tua californiana Só pra ficar leve Já separei uma grava Aqui dentro da bag Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leite massa Tô da ponta de pó Eu faço com chiquinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado E você fosse mais de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Seu corpo suado E você fosse mais de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Eu indo na sua casa Conversa sem roupa Você me deixa suado E eu te deixo louca Tua californiana Só pra ficar leve Já separei uma grava Aqui dentro da bag Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leite massa Tô da ponta de pó Eu faço com chiquinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado Seu corpo suado E você fosse mais de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Seu corpo suado E você fosse mais de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Essa é a tropa da brigadeira, bebê Quem tem amiga piranha No baile levanta a mão Eu olhei pra minha Ela deu uma risada Piranha que nada Piranha que nada Minha amiguinha É bom te dar sem nada Piranha que nada Piranha que nada Pra minha amiguinha É bom te dar sem nada Gosta dos envolvidos Dos moleque da quebrada Tem fama de piranha Mas adora a revoada Gosta dos envolvidos Dos moleque da quebrada Tem fama de piranha Mas adora a revoada Piranha que nada Piranha que nada Minha amiguinha É bom te dar sem nada Piranha que nada Piranha que nada Pra minha amiguinha É bom te dar sem nada Quem tem amiga piranha no baile levanta a mão Eu olhei pra minha e ela deu uma risada Piranha que nada, piranha que nada Minha amiguinha é bondida sem nada Piranha que nada, piranha que nada Da minha amiguinha é bondida sem nada Gosta dos envolvidos, dos moleque da quebrada Tem fama de piranha mas adora a revoada Gosta dos envolvidos, dos moleque da quebrada Tem fama de piranha mas adora a revoada Piranha que nada, piranha que nada Minha amiguinha é bondida sem nada Piranha que nada, piranha que nada Pra minha amiguinha, é bom te dar de nada Esse é a tropa Big Joe Bic Esse é a tropa Big Joe Bic Esse é a tropa Avistei no bairro, trajadinho e de copão Treloça piscando, chamo minha atenção Cê tem uma cara que vai fuder com a minha vida Mas eu não resisto a uma bota da bandida Vou te catucar, vou te catucar Botadão nervoso que tu vai se apaixonar Vou te catucar, vou te catucar Botadão nervoso que tu vai se apaixonar Vou te catucar, vou te catucar Botadão nervoso que tu vai se apaixonar Vou te catucar, vou te catucar Botadão nervoso que tu vai se apaixonar Essa é a tropa Pra bater no paladão Pra bater no paladão Big Joe Bic C10 Produções Avistei no bairro, trajadinho e de copão Treloça piscando, chamo minha atenção Cê tem uma cara que vai fuder com a minha vida Mas eu não resisto a uma bota da bandida Vou te catucar, vou te catucar Botadão nervoso que tu vai se apaixonar Vou te catucar, vou te catucar Botadão nervoso que tu vai se apaixonar Vou te catucar, vou te catucar Botadão nervoso que tu vai se apaixonar Vou te catucar, vou te catucar Botadão nervoso que tu vai se apaixonar Essa é a tropa Big Joe Bic Pra bater no paladão Big Joe Bic Essa é a tropa Bobê, aquela musical do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque Tiago é famoso Só dois papim de Agostinho Arraste lá pro cantinho A tropa com Tiago Brabo, onde a Lemos empresta pra mim? Ó dois papim de Agostinho Arraste lá pro cantinho Sou relíquia do Marcinho O brabo, onde a Lemos empresta pra mim? Se me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo onde eu vou Sinto seu cheiro Eu me lembro bem Se as puta me deixou sozinho Do meu pão, meu travesseiro Desce e sobe Faz dancinha do Tic-Toc Rebola pro Zenó de Bloque Desce e sobe Faz dancinha do Tic-Toc Rebola pro Zenó de Bloque Big Dope Bombe, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque Tiago é famoso Só dois papim de Agostinho Arraste lá pro cantinho Sou relíquia do Mafi, tô brabo de alemão sem brecha pra mim Não me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo onde eu vou, sinto o seu cheiro Eu me lembro bem As putas me deixam sozinho, dormiu com meu travesseiro Desce e sobe, faz dancinha do Tik Tok É bola pros menores de golpe Desce e sobe, faz dancinha do Tik Tok É bola pros menores de golpe Por isso que eu perco pra ele, porque ele é marrento Ele é posturado, ele é marolento Sempre alinhado, com traje do momento Se não tá de lá lá, tá o manto do Flamengo Eu boto, boto, tudo dentro Eu boto, boto, tudo dentro Marrento e posturado Com o manto do Flamengo Eu boto, 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 tudo dentro Marrento e posturado Com o manto do Flamengo Por isso que eu perco pra ele, porque ele é marrento Ele é posturado, ele é marolento Sempre alinhado, com traje do momento Se não tá de lá lá, tá o manto do Flamengo Eu boto, 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 tudo dentro Boto, 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 tudo dentro Marrento e posturado Com o manto do Flamengo Eu boto, 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 tudo dentro Marrento e posturado, com manto do Flamengo Boto, boto tudo dentro, boto, boto tudo dentro Marrinto e posturado, com manto do Flamengo Boto, boto tudo dentro, boto, boto tudo dentro Marrinto e posturado, com manto do Flamengo E esse é a corra Pique de abente Ela sai de casa e brota aqui na favela Porque sabe que nós pode ter tudo que ela quer em um só lugar Lança balinha e maconha da forte Olha como é perigosa não voltar aqui à toa Liga no guarito e pergunta quem é o coroa Porque ela dá pro coroa, ela dá pro coroa Vou dar a checa pro coroa, a checa pro coroa Porque ela dá pro coroa, ela dá pro coroa Dá a checa pro coroa, a checa pro coroa Bota ou bota, fode forte, bota ou bota, fode forte Bota ou bota, fode forte, vem aqui me soca forte Bota ou bota, fode forte, bota ou bota, fode forte Bota ou bota, fode forte, vem aqui me soca forte Ela sai de casa e brota aqui na favela Porque sabe que nós pode ter tudo que ela quer em um só lugar Lança balinha e maconha da forte Olha como é perigosa não voltar aqui à toa Siga no guarito e pergunta quem é o coroa Porque ela dá pro coroa, ela dá pro coroa Vou dar a checa pro coroa, a checa pro coroa Porque ela dá pro coroa, ela dá pro coroa Dá a checa pro coroa, dá a checa pro coroa Bota ou bota, fode forte, bota ou bota, fode forte Bota ou bota, fode forte, vem aqui me soca forte Bota ou bota ou bota, fode forte, bota ou bota, fode forte Bota ou bota, fode forte, vem aqui me soca forte Bic do bota ou bota, fode forte, vem aqui me soca forte Bic do bota, fode forte, vem aqui me soca forte Ela é marrenta gostosinha da quebrada Não pode ver um tralha que já quer dar uma sentada Ela é marrenta gostosinha da quebrada Não pode ver um tralha que já quer dar uma sentada Bic do bota, fode forte, vem aqui me soca forte Bic do bota, fode forte, vem aqui me soca forte Bic do bota, fode forte, vem aqui me soca forte Bic do bota, fode forte, vem aqui me soca forte Bic do bota, fode forte, vem aqui me soca forte Bic do bota, fode forte, vem aqui me soca forte Bic do bota, fode forte, vem aqui me soca forte Fica safada que se afaga no meu fuzi Fica safada que se afaga no meu fuzi Pique do Pique